O torcedor Santista está feliz nessa noite de segunda-feira, por quê? Porque o Santos já está na Série A, essa é a verdade, a distância do Santos, que é o primeiro colocado para o Ceará, que é o quinto colocado, nesse exato momento está de 8 pontos, e faltando agora apenas 4 rodadas para finalizar a Série B, ou seja, 12 pontos, o Santos pode matematicamente, caso vença a próxima rodada, e o Ceará empate, consolidar matematicamente dentro da Série A 2025. Mas já está na elite, quase impossível tirar esse acesso do Santos, que chegou a 62 pontos. E ganhou do Ituano, lá no Novelli Júnior, o Ituano se mostrando o porquê que está dentro dos E4, os dois gols que o Ituano tomou foram erros cabulosos da zaga. Fica comigo que nós vamos ver os resultados dos jogos dessa segunda, nós vamos ver também a tabela e também ver os gols. Nós vamos ver os gols aí desses três jogos que aconteceram nessa segunda. Então tivemos o Santos aí vencendo, se isolando na liderança da Série B com 62 pontos, o primeiro time, né, a passar da escala dos 60 pontos aí. E o outro jogo que nós tivemos foi o jogo entre Coritiba e CRB. Atenção nesse jogo é para o Coritiba, que venceu por 2x1, foi importante, porque o time ainda tem chances, né. Porém, caso vença aí todas as partidas aí, né, das que faltam, né, faltando aí 12 pontos em disputa, o time pode chegar aí a 62 pontos. Aí tem que contar com resultados e tal, mas não deixa, né, de ter ali as esperanças, a chama da esperança acesa. Então o time pode ir até 62 pontos. Já, né, o time do CRB se complicou. O time ficou estacionado ali com 36 pontos, que é o primeiro time acima do Z4, nós vamos ver aqui já já, podendo ser inclusive ultrapassado pelo Botafogo nessa rodada. Não tem como ser ultrapassado pelo Brusque, tá, não tem como ser ultrapassado pelo Brusque, por causa do critério de vitórias. Mas pelo Botafogo, caso o Botafogo consiga pelo menos um empate contra o Amazonas, jogo difícil, né, lá na Arena da Amazônia, mas vai ser o suficiente pra tirar o Botafogo da zona do rebaixamento. Então, situação complexa, né, do time do Hélio dos Anjos. O outro jogo que nós tivemos, ou que nós já comentamos aqui, América contra o Sport. Fazendo valer o seu mando de campo, e pra não deixar o sonho acabar, né, o time do América abriu 2x0, os gols com o Brenner e também com o Elisari, Fernando Elisari, foi lá e fez o gol. Aí depois o Sport diminuiu com o Fabrício Domingos, o volante artilheiro. Ficou 2x1 esse jogo para o time do América. Resultado esse que fez com que o América chegasse a 52 pontos. Então, no final das contas, caso o América vença todos os jogos, pode chegar a 64 pontos. Quem sabe aí dá um acesso pro time, mas agora não tem mais conversa. Tem que vencer todos os jogos. Vale lembrar que quebrou uma sequência de invencibilidade do Sport. Não tô contando com aquele jogo a menos do Sport contra o Operário, que ele foi derrotado. Tô contando com os jogos da rodada aí. O Sport tinha 4 vitórias seguidas, e era o atual, o segundo colocado na cola do Santos. Vale lembrar que eles ainda tem um confronto direto, os dois líderes, o líder e o vice-líder, Santos e Sport, desse momento. Então, situação bacana aí pro time do América, que tava precisando vencer, pra voltar pelo menos a respirar aí, e quem sabe sonhar. O América das últimas três rodadas não vencia, e agora volta a vencer. Então, torcedor americano aí ficar feliz, e dormir feliz nessa segundona. Vamos dar uma olhada então nos resultados aqui, conforme eu já falei pra vocês, mas a rodada já está acontecendo, nós tivemos o Havaí ganhando o Vila 3x0, inclusive o Vila era o quinto colocado, perdeu esse espaço. Mirassol venceu por 3x0, se consolidando bem dentro do G4. O Ceará ganhou do Paissandu por 2x1. E os jogos dessa segunda foi Coritiba contra o CRB, o Coxa venceu. O Ituano perdeu para o Santos, complicadíssimo a vida do Ituano, vamos ver aqui a tabela. E o América venceu o Sport. Então, começando aqui, pelo Santos, 62 pontos, isolado, de certa forma, tranquilo já, na tabela. E o adversário do Santos, o Ituano, fica ali com seus 34 pontos, e ainda tem aí 4 jogos para entrar em campo, para tentar se salvar. Mas perceba que o ponto de corte do Z4 não está andando. Vamos ver se o Botafogo consegue fazer ele andar aqui. Mas não vai andar, porque se caso o Botafogo saia do Z4, o CRB entra e o CRB tem os 36 pontos. Então, nessa rodada, especificamente de 34 pontos, a turma que está ali embaixo, se deu melhor quem pontuou, porque o ponto de corte não movimentou. Loucura, né? Então, é isso. Bom demais para os times que pontuaram. Então, foi importante pontuar a turma ali da parte de baixo da tabela. Por incrível que pareça, ninguém pontuou, né? Vamos ver aí se o Botafogo, Brusque, Guarani, Chapecoense, né? Tem a possibilidade aí de pontuar. Por exemplo, se a Chape vence o Brusque, se coloca em uma situação muito confortável. E os demais jogos da noite foram esses aqui, ó. Aí o Ceará ganhou do Paysandu, né? Conforme a gente falou. E aí os demais jogos dessa noite, segunda, que domingo não teve rodada por causa da eleição. Segunda, Coritiba 2x1 no CRB. Lituano, se colocou em uma situação complicada, né? E o América 2x1. Olha o América aqui, ó. 52 pontos, podendo ir a 64 pontos, quem sabe, para entrar aqui. Mas, de fato, muito, muito, muito difícil. Tem que começar secando o novo Horizontino que entra em campo contra o Guarani. Já o time do esporte, ali com seus 59 pontos, está bem, né? Posicionado. Basta aí vencer os próximos jogos. O esporte, por exemplo, vamos ver quem que ele pega. Ele vai pegar o Operário lá em Ponta Grossa, adversário difícil, mas depois volta a jogar em casa contra a Chape, que está na parte de baixo da tabela. E se a Chape consegue se distanciar ali do Z4, pode ser que a Chape nem entre tão entusiasmada por esse jogo. O que não quer dizer que a Chape vai entregar o jogo, tá, gente? Na penúltima rodada, nós temos a Ponte Preta, só que lá no Moisés do Carelli. A Ponte Preta ainda está ali na parte de baixo da tabela. Vamos ver como que ela chega nesse jogo contra o esporte. Pode complicar aí a vida do esporte a Ponte Preta. E a última rodada, nós temos o Santos, na verdade, o esporte contra o Santos. Então, esses são os jogos aí do esporte que mesmo sendo derrotado, está ali na vice-colocação da competição, né? Então, esses foram os jogos dessa segunda. Vamos, então, juntos ver os gols. Eu sempre utilizo aqui o Instagram do Brasileirão Série B, bem completo. O Instagram é oficial aí da competição. Sempre nos ajuda e muito. Então, começando aqui, pelo jogo do Coritiba contra o CRB. Vamos ver, então, o time do Coxa sai à frente no placar. O Coxa venceu o gol de pênalti do Matheus Frizo. O Brumado já tinha errado um pênalti, tá? E aí, depois, novamente, de novo. Só que aí, o Matheus Frizo foi e fez o gol. Torcedor do Paysando comentando a postagem. Você é um amigo. Obrigado, L dos Anjos. Golaço do GG, né? Sempre é muito bom a gente ver um gol de falta, né? Principalmente um gol lindo desse, ó. Que golaço, hein, GG? Golaço, golaço mesmo. E aí, depois, nos finalmentos, o Bruno Melo, cara, olha lá. O Bruno Melo foi e marcou pro time do Coxa o zagueirão artilheiro aí. O Bruno Melo, hora e outra, tá deixando dele. E a zica não sai do CRB, gente. Não sai. Tivesse trazido pelo menos um pontinho, poderia ficar numa situação mais confortável nos jogos aí dentro de casa, né? Vai acontecer ainda. Outro jogo. Ituano contra o Santos. Vejam as falhas da zaga do Ituano pra vocês verem. Quando eu falo pra vocês. Por isso que o time está nessa posição, ó. O zagueiro sai da marcação e deixa o Serginho Maringá fazer o gol ali sozinho. Olha lá. Ó, camisa 6 ali, ó. Ele saiu da marcação do Serginho contando com o que o goleiro ia antecipar. E aí, o Claudinho erra o lançamento. Aí, o Guilherme só bate tirando ali do goleirão Jefferson Paulino e gol. Bom, esses aí foram os gols do time do Santos contra o time do Ituano. Esse jogo aconteceu lá no Novelli Júnior na casa do Ituano. Lembrando que o Ituano demitiu o Alberto Valentim. Eu acho que foi um erro, tá? O Alberto Valentim querendo ou não ainda estava extraindo alguma coisinha desse time aí e colocou aí numa situação muito complicada o time do Ituano. Muito difícil mesmo pro Ituano se manter na Série B da competição. Aqui é o gol do Fernando Elizari para o time do América. O jogo do América contra o Sport. Olha esse bonézinho. aí cruzou Fernando Elizari dominou bateu gol tirando ali totalmente do goleirão do Sport sem chance para ele ali para o Kaique França. Então esse foi o primeiro gol do Fernando Elizari. O segundo gol do time do América foi de pênalti marcado pelo Brenner que eu vou mostrar aqui para vocês. O Brenner foi para Cobranç para marcar o segundo gol do time americano lá em Belo Horizonte. Torcida feliz da vida ali atrás e marcou aos 22 minutos do segundo tempo. Então o América já estava ganhando o jogo por 2 a 0. O Sport até fez o segundo tempo mais empenhado para poder fazer as coisas acontecer. Tanto é que chega o gol. A gente vai ver aqui o gol do Sport. Cruzou. Bola viva ali na área. Bate e rebate. Zé Roberto ganhou no corpo literalmente. Zé Roberto muito forte ganhou no corpo tocou para o Fabrício Domingues Fabrício Domingues marcou o gol para o time do Sport. Só diminuiu o placar para ficar 2 a 1 essa partida. Então esses foram os jogos dessa segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado o que vocês acham. O Santos de fato já subiu ou não ou vai zicar vai perder todas até a reta final. Muito difícil minha opinião Santos Série A 2025 o Sport também muito difícil perder a vaga dele. eu não acredito que o Sport por exemplo não consiga fazer 4 pontos nessas últimas 4 partidas eu acredito que ele consiga o Mirasol também acredito que já está na Série A e o Novo Horizontino só depende dele nessa rodada. O Novo Horizontino precisa vencer nessa rodada para não dar aquela apertada ali e sentir o calorzinho da turma de baixo. Mas eu acredito que Mirasol Sport e Santos já está com o pé na Série A e o Novo Horizontino está quase lá só depende dele. Fechou? e o Z4 está mais emocionante que o G4 nessa reta final fala a verdade. Tamo junto pessoal eu me chamo Fernando Bastos eu falo sobre a Série B do futebol brasileiro se você ainda não me segue lá nas minhas redes sociais não siga lá que lá a gente é bem dinâmico posta todo dia conteúdo para vocês tamo junto conto com vocês não deixe aí de acompanhar o nosso trabalho não deixe de curtir e van kiva não deixe de curtir